Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Estou te convidando a ir até o final do lote 3, trecho 3 da BR381. Aqui estamos passando o túnel, eu parei um pouquinho, nós passamos pelo túnel Piracicaba e agora estamos passando pelo túnel Antônio Dias. E mais a frente tem o túnel Prainha, então você deu um timing para poder não esquecer. Vamos fazer o seguinte então, dá uma olhadinha nesta apresentação aí, para vocês verem de onde nós saímos e para onde estamos indo. Dá uma olhadinha aí, é apenas uma apresentação para que você possa entender, você que é de outro estado e você que mora em outro país, possa ver de onde nós saímos, ok? E para onde vamos. Aí está. Bem, continuamos. Então passamos o túnel Antônio Dias e vamos mostrar para vocês até onde termina o trecho 3, que é o trecho mais complicado. Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço para os nossos inscritos. O Ébio dos Santos, também o Valdeci Pereira, parceiro nosso sempre. O Toninho Relogioeiro de Belo Horizonte e também um forte abraço para o canal Marcão no Estradão, quilômetro 307. Uma notícia que está vinculando nesta semana é sobre o TCU de ter aprovado esse novo plano de Cautorga para as empresas assumir a BR381. É um possível nome, é complicado, eu vou tentar falar, desestatização, olha só. Não é, é, está errado, Carlão. É desestatização, Carlão. É tese, entendeu? O que que é isso? É uma palavra nova, pessoal, mas não mudou nada o que nós vimos no passado com relação à duplicação da BR381, 304 quilômetros, pelo horizonte, a governador Valadares. É a mesma coisa. Então nós temos visto, pessoal, muito entusiasmo nesse sentido. Mas, olha, não é assim, não é assim. Aqui nós estamos no quilômetro 310, está à nossa esquerda, onde o Talud deslocou no dia 1º de março deste ano. E pegando um gancho relacionado a Talud, o que acontece? Quando foi feita, em agosto de 2022, a reunião para discutir os pontos da BR381, que precisaria, o BR381, que eu sempre falo, a BR381, 381-8. Então, teve a reunião, audiência pública, e na ocasião foram levantados 48 pontos, que, para quem assumisse a rodovia, tivesse que refazer esses Talud. Meus amigos, porém, de agosto para cá, inclusive o trecho que passamos ainda há pouco, o Talud não constava, esse deslocamento do Talud, né, não constava dentro desses 48. Aqui, só no lote 3, eu posso dizer para vocês, com certeza, tem no mínimo mais 5 Talud que, descederam, colapsaram. É, é isso mesmo, meu amigo Estevão Viana, é isso que você está ouvindo. Olha, essa BR381, é desde 2011, que iniciou todo esse trabalho, nós estamos em 2023. Para que vocês tenham ideia, obras do canal, você pode pesquisar o canal de Suez, para vocês terem ideia, o tempo que foi, levou para se construir o canal, e muitos desafios, e tem muitas obras grandes, pessoal, que demorou, foi 10 anos. Aqui, 304 quilômetros, que não são os 304, que serão duplicados. Para que vocês tenham ideia, são 131 quilômetros, que serão duplicados, os outros pontos receberão faixas adicionais, é uma obra, mamão com açúcar. Mas aí eu pergunto para você, que está assistindo o nosso vídeo, por que isso? Por que demorar tanto? O que está acontecendo? Nesta rodovia, para que vocês tenham ideia, de Belo Horizonte ao Vale do Aço, você pode encontrar no mínimo, 10 grandes empresas, que dependem muito desta rodovia. Olha só, nós passamos agora para um ponto, bem que está trincado. Escute bem, fala-se assim, ah, já foram duplicados 60 quilômetros. Olha só, abre um parênteses muito grande, que desses 62 quilômetros, para vocês terem ideia, nenhum quilômetro você consegue dirigir com tranquilidade, sem que não seja surpreendido por uma trinca no asfalto. Tem pontos que as curvas são acentuadas, mas você não tem que mudar, são pistas duplas. Mas veja bem, cabeceiras de pontes, elas estão também com trincas. Então, meus amigos, é importante você que está vendo o vídeo, você que está acompanhando o noticiário, olha, infelizmente, o representante do povo, o representante do povo, o tempo tirado por vento disso aí, eu ouvi, para que vocês tenham ideia, eu perguntei, por que, o que mudou do que está sendo, nas reuniões atuais sobre o TCU, ter aprovado autógrafo, o que mudou em relação aos outros anos, sendo que nós sabemos que, por três vezes, foi cancelado, e não teve interessados. O que mudou agora? E veja bem, o que está sendo discutido agora, nessa autógrafo, levou em consideração o que aconteceu em junho de 2007, que foi a fase de estudos, que 2007, cara, não para com isso, que aconteceu em 2022. O resultado agora dessa autógrafo, é porque em 2022, já foi feito, já os estudos, aconteceu a audiência pública também em 2022. E agora o TCU, é o que é o presente, é o que estamos vendo no momento, então, o que está sendo discutido hoje, essas questões todas, já foi planejado em 2022. Então, eu pergunto, o que mudou? Qual a diferença? Entendeu? A gente fica sem entender. Você consegue compreender, meu amigo Antônio Laje? Agora estamos entrando aqui no túnel de Prainha, agora eu falei rápido, porque às vezes a gente vai falando muito rápido, e se perde na fala, né? Então, meu amigo Antônio Laje, você está compreendendo essa questão? Juni Parorama, você entendeu? Antônio Vicente? Ô, Cabelinho, Piriar, vocês estão entendendo essas diferenças que existem? Eu não sei quanto tempo que tem o vídeo, mas, se você tiver um pouquinho mais de paciência, você pode ter que acelerar o vídeo. Porque eu acho que essa conversa que nós estamos tendo, é uma conversa real. O Carlos Troni, já há muitos anos, vem mostrando para vocês a evolução das obras. E uma coisa é, vocês concordam comigo? não está sendo da maneira que deveria ser, com relação à entrega. Quantos acidentes poderiam ter sido evitados? Quantas vidas poderiam ter sido poupadas? O país é rico, tem condições. Mas, infelizmente, pessoal, nós não estamos tendo o devido respeito. Lembrando mais uma vez, estamos aqui no chamado trecho 3, lote 3, que, na ocasião, inclusive, foram definidos, são oito lotes. O lote 1, vamos ver se a gente consegue aqui, no princípio, o estudo, dez lotes, tá? Ah, mas hoje está definido o seguinte, oito lotes. Que é o seguinte, que o primeiro, vamos aqui, eu estou falando assim, pessoal, sem pesquisar, é de cabeça, falando para vocês, que a gente conhece um bom tempo esse trecho. O lote 1, e você vai poder corrigir se eu falar alguma coisa que não esteja, que você conhece. O lote 1, é de Governador Valadares, a Belo Oriente. Este, eu acredito que é um trecho, pessoal, que ele não vai receber duplicação. Eu acredito, tá? Conheço a região. E você que vai para o Nike, lá você sabe também, para o Nike, você que vai para o Nanuque, pessoal de Carlos Chagas, Teoflotone, forte abraço, Campanário, o lote 2, ele é, lote ou trecho, tá, pessoal? É de Belo Oriente, a Jaguara Sul. De Jaguara Sul, a Jaguara Sul, até Nova Era, divisa, Nova Era, Antônio Dias. Antônio Dias, aí, Nova Era, desculpa. Não, cara, não está complicando. Nova Era, até, ai, gente. É molevate, mas só que depois já entra o lote 7, que, inclusive, é o tal que está duplicado, são 37 quilômetros. Aqui nós estamos passando agora, na ponte, uma das pontes da Prainha, são três pontos. É o lote 7, pessoal, é o lote lá em... Eu estou tentando lembrar o nome aqui, depois de... São Gonçalo. São Gonçalo, Rio Abaixo. Aqui ele é duplicado, são 37 quilômetros. Isso é um ponto que estão ruim. E o lote 8, é o lote que chega até Belo Horizonte. Vamos ver aqui, acho que vai dar pra ir. Não, não pode achar, não, cara. Vai ou não vai? Mas, pessoal, estamos chegando aqui no final do trecho 3, lote 3. Espero que tenham gostado desse bate-papo. Se gostou, deixa o joinha. Se você não é inscrito, se inscreve em nossa página. É muito importante e ajuda. Gostou? Joinha. Ah, e deixe o seu comentário. E aqui estamos, no final do lote 3. São 27 quilômetros, aqui em Antônio Dias, Minas Gerais. Um forte abraço a todos. E no mais, acompanhe nosso vídeo. Tem mais vídeos, vídeos aéreos. E no mais, todos de bom. Proçou.